Boa, é agora, sério, agora, agora. Mano, eu vou amassar. Se quiser não jogar, não joga, que eu vou carregar essa porra. É, esse aqui eu vou jogar soltinho, velho. É, se quiser... Esse aqui é sem responsa. Não, tem que ganhar aí, né? Que na atual circunstância... É... desbande. É foda, o Limea foi jogar... A ressaca... Ressaca da AGC lá com a Lex. Aí eu falei, e aí, amor, como é que foi? Ela virou e falou, nossa, antes o Limea era entre. Era mó alegria, agora ele tá um baiter tiltado, velho. Ressaca da AGC Nossa... Ai, era uma trara, hein, velho. É duríssimo, é duríssimo. É bom começar de TR pra dar na cara, Nacky. Sim, sim. Mas vai escolher o ritmo. Cadê o Nacky? Tô aqui. Dropa agora uma dual pra ele. Rafa. Não! Ué, ó... Mas não tá dando, velho, pra jogar. Eu tenho uma ban aqui. Eu tenho um dual do que eu vou fazer com o cara do tapete aqui com essa dual, velho. Nossa... O Nacky acho que morreu. Caralho, mano. Tem campanário, tem campanário, dentro do campanário tem. Vamos focar que isso aqui vai ser duro. Paguei Xuxa. Tá sério? Recuo, recuo, recuo. Vou fazer o Lerker. Funcionou. BT, quer que eu abra pra tu aqui? Eu passo pro lado... Ah, mas tem que ver a galera da Xuxa, né? Tão de férias ali. Vai. Bora, galera. Um... Um MIP. Boa. MIP meado. Xuxa tem. Ganhei no espaço, ganhei no espaço. Calma, vem em cima, BT. Dois bombes, dois bombes. Calma, depois conversa, depois conversa. Ué. Dá um joio. Vai lá, pô. Vai, Gal. Mais um bomb. Mais um bomb. Ué, se eu sou eu? Calma. Não, eu tô do seu lado aqui. Eu vou sair com ele pra fingir aqui. Calma. Tá ligado? Ó, fiz barulho até aqui. Ele tá baroto. Agora eles já sabem dos dois. Vou jogar aí com você, Gal. Até apareceu um curioso. Pra gente punir. Caramba, os caras tão jogando. Olha lá. Eu falo, velho. Calma aí, Gal. Vou Xuxa, tá? Tá. Tem dois dendo bombes. Dois zero reloads. Dendo bombes e uma areia. Tá. Última, não sei. Dá pra gente pegar C4 e vazar? Dá. Fui. Não dá. Xuxa. Não dá, não. Valeu. O dual do BT tá entrando na partida. Quem foi o ex? Não dá. Mano, compra 5 Mac 10 e rush B. Eu acho que o Gal escorregou. Ele ia fazer 5 Mac 10. 5 Mac 10 e rush B. Eu não tô fora. Eu não quero... Não, eu tô... 5 Mac 10, 5 Mac 10. 5 Mac 10 e rush B. Mano, isso aí... Isso aí é coisa de meta pros ARS, velho. Sem zoeira. 5 Mac 10. Vamos ver se dá certo. Apaga. Fora. Vem parar. BT é 1. 2, 2, 2 pra base. 2 pra base. 3, 3, 3. Mais um. Chega no pause. Tem mais um. Mas a gente parado lá. Não passa mais tática. Não passa mais tática. Não passa mais tática. Não passa mais tática. O BT é assim, velho. Ele não passa tática. Ele não passa tática boa e não quer deixar que ninguém passe. Acabou. Por isso que o coach Chris perdeu a ARS com vocês. É, não dá, cara. Você é o coach Chris. Exatamente. É o segundo round. Exatamente. Vocês estão já no meme. Não. Eu fiz um entre agora que o cara parece que ele botou o pé dele. Exatamente o que o coach Chris fala. Botou o pé dele no concreto. Eu fiz um monte de coisa. É duro, velho. Aí a gente tem que ficar vendo essa tela horrorosa, tá ligado? É ruim, morre rápido. Morre primeiro. Faz que nem eu, BT. Brincadeira. Vocês não conseguem levar a sério nada, pô. BT igual coach Chris saindo da fatiga. Isso que é duro. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Beleza. Nossa, no tórax. Tem respeito. Não, vamos sério esse daqui. Não, mas sério. Não, não quer ir. Eu me viro aqui. Eu me viro. Tu sabe que eu sou teu fã. Você perde o item. Compra colete dois, Gal. Dá essa Eagle aí. Pega a K. Vamos confiar, vai. Ô, Nack. Vamos nós dois, Nack. Vamos nós dois. Garantir isso aqui. Porque não dá pra confiar. Vamos na positividade. Fora. Faz um estrago com essa K aí, velho. Nossa, eu não comprei colete. Pera aí. Dá tempo. Nossa. Relaxa. Relaxa. Deu tempo. Tá tranquilo. Nossa. Por isso que não pode, hein? Cara, mas eu nem matei nem morri ali, menina. Deixou-me trabalhar, velho. Trabalha. Quer o pezinho Campa sem barulho? Pra você ficar na gude? Não, não, não. Aí, ó. É bom o cara saber que eu tô chegando, pô. Como assim? Pra ele já ir ficando com medo. Pra ele ficar em choque? Exatamente. Ah, aqui já foi. Aí, ó. Aí, ó. Boa, boa. Aqui já foi. Napa. Meu. Dá aquela estilingada aí nesse tapete? É. Aquela estilingada. Piru, 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 piru. Olha lá. Vai. Boa. Beleza. Tá, tá ligado. Ah. Que isso? Mano. Eu, BT. Valeu. Ó. Caralho, mal gente. O cara arrastou de mira aí o LK, velho. Entre os mortos, ó. Mas essa bala... O cara conseguiu acertar eu embaixo e o Gal tava... Cê tava no balcone? Esse aí eu na entrada. Wornak, me dá uma Eagle aí agora, ó. Tô te devolvendo. Humilde, humilde. Aqui é assim. Fala que tem uma responsa, né? Que cê matou dois. Vem com uma responsa se troca-troca. Ó, molou quando ele tá ruchando, quando ele tá ruchando. Dois H&B. Eu tô lá do BT ali mesmo. Vou esperar um deles morrer pra pegar aqui. Vem comigo, vem comigo. Não, vem pra fazer um rolê na hora. Não, 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 não. Tome um nice mid aqui, hein. Cara, eu pedi um pouco... Vou flechar, calma, calma. Vamo lá, vamo passar, vamo passar, BT. Tem flecha? Tem flecha pra vocês. Relaxa. Tá bom. Prepara aí os entre eles. Tá se apresentando. Ó, flechinha tá velhadinha. Flechinha também tá velhadinha. Mid é nosso. É nosso. Moquei areia. Moquei areia pra forçar o cara sair de lá. É... Cemitério. Tá na areia, tá na areia. Cemitério. Quem que cês tão entrando já? Cemitério, cemitério. Cemitério. Confirmado. Correu. Tem uma areia aqui. Tem uma areia aqui. Tem uma areia aqui. Beleza, garotinho. Beleza, 2x2. Fizemos a nossa. Agora é com você. Ok. Boa. Cois no Caria 2, BT. Beleza. Que trabalho bem feito, hein. É bom jogar com quem sabe. Obrigado. Xuxa, xuxa, xuxa. Tranquilo, Naki. Relaxa. Deixa comigo. Relaxa, Naki. Fica tranquilo. É isso. Pega o biquinho. 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 Um round. Agora eu tô com... A Sense diminuiu. Eu não treinei ainda, mas tô com ela. Que arroga. Crosshair. Crosshair eu tô usando o do Naki. Infelizmente. Hum, então, velho. Forte, forte, BT. Seu crosshair de abrir e fechar era tenebroso, velho. Por que infelizmente, BT? Ah, sei lá, Naki. Tu tem tudo pra... A sua xuxa. Nossa. Eu limio. Napa, vamo lá o falo, hein. Caralho, fiquei preso na porta. Tô pensando em pegar esse corçom do Naki também, velho. Ô, Napa, quer fazer uma baguncinha aqui? Tá fininho. Eu smoke o caixão. Pode colocar, BT. Peguei aí. Ó, smokei o bomb. Vou bangar o bomb. Napa, pode ir. Passando. É isso. O bomb vai ser nosso. Chega. Ó. Smokei em CT. Leite. Tá smokeando. Nada aqui, nada aqui. Só acessando no Facebook do caixão. Caixão, né? Não, não vi nada. É nessa? Vou olhar CT. Boa. Boa. Vai ser áudio. Tomara eu ter igreja. Eu vou tirar a arma desses nóis. É isso. Vambora. CT clear. Pô, os caras estavam com 4A, hein. Ah, é tudo Eagle. É Eagle. É Eagle. É 4 pistolas. É 4 pistolas. Olha lá. Nem pra você tirar, nem pra você tirar. Nem pra você tirar. É 4 pistolas. Adultos. Leitura, hein. Que, 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 que? Leitura. Tem essa sacada. Você viu aqui? Tem gente que não entendeu até agora como que é indicado. Nossa, fiquei com 1 de vida. Nossa. Tava com 2. 3 pistolas. Vambora, hein. Posso... Posso continuar de MAC 10 aqui pra gente fazer dinheiro, hein. Talvez. Gostou dessa... Dessa playzinha, dá pra fazer de novo. Fica de MAC 10. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Vambora. Dá pra fazer de MAC, aham. Ó, dropei. Dominamo. É sua? É nossa padrãozinha. É minha. Mano, já vamos ver. Ai, morreu. Morreu. É, morreu. Avançou, avançou, avançou 2. Avançou 2. Molotov carro. Punta cimento. Tá. Tá preso cimento. Nossa, pegou aqui. Ó, tá aqui no HE. Ué. Eu tenho flash, quer? HE na minha... 1, 2 e... Quer flash? Aí já foi. Nossa senhora, velho. Vai ter mais um, com certeza. Não, voltou. Tô zerado. Tem um procede e um caixão. Quer ir pra lá? Vim pra um, vim pra um, vim pra um. 4v2, nossa. Tá, eu vou isolar. Calma. Ó, fiz a smokezinha nossa. Smoke é areia, tá? Um escuro. BT, pega o pacote. Eu vou bangar e entrar. Molar o caixão. Headshot, um voado. Headshot é meu. Boa. Headshot também, beleza. Boa, deve ser os dois da B. Beleza. Não chegou base. Eu vou fazer barulho aqui pra te beitar. Banana. Não chegou base. É, os dois cavernos. Que isso, Nack? Que a da gente tem um caverno, hein? Caverno e meio. Botei. É, o caverno último. Tinha dois. Ah, pega a minha W. Falaram base, BT. É, por isso que eu buguei. Não, tranquilo. Cadê a sua W? Tenta pegar. Outra base TR, Dimas. Vamos caçar aqui, né? Ai. Ué. Tá... Base TR mesmo, confirmado. Pegou a W? Amor, aqui que vê. Só dá informação que o pai vai lá e mata. Ai. Vambora, ó. Agora tá gostoso, tá vendo? Vou sair comendo. É. Nack, eu vou começar a acreditar em tu. Quando eu pegar esses lob mais baixos, você matar 40, tá ligado? Aí eu vou falar, pô, não dá. Tá. Vamos forçar aqui. Tem Bang Muro, alguém? Bang Muro? Matei 32 no outro local. Bang Muro, Bang Muro? No anterior. Vambora, calma. Vem, 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 vem. Já foi, já foi. Um... Zoar do tapete. Zoar das. Smokei a do Bombe, Lima. Era o meio e já é do Napa. Só tem dois B no máximo. Relaxa, relaxa. Um BTT. Smoke a CT agora, Lima? Smoke a CT? Vamos fazer 200 ki. Eu molotov o BTT. Pode molar o que você quiser, BT. Ó, um CT. Molotovei tripla. Boa. Um CT ainda. Nada tripla. Tem um com 10 de vida. Mas é que beleza, Lima. Boa. Plantei pra base aí, Napa. Pode dar volta. Ele não vai. Ele não vai. Ele não tá com 10 de vida. Vai pra cima dele, Napa. Vai pra cima dele, Napa. Vai pra cima dele, Napa. Vai tá... Ele vai tá areia com 10 de vida, um. Tô falando. Tô falando. É isso aí, ó. Aí, aí. Tô falando, Napa. Ainda bem que você me escuta, velho. Pode. Vai ficar ruim um pouco, velho. Eu dropo aqui, Gal. Tô falando. Não, já, 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 já. Não, porque se o Napa começa a matar dois, três por round, aí já perde toda a credibilidade do lobby, tá ligado? Também ficou coisa meio... Não, mas ele matou com eu dando a informação pra ele lá, eu acho. Tô, beleza. É. Foi tipo o GPS de Newby que cê falou. Foi esse, né? É. Mais uma cara meia. Nossa. Napa, vamo fazer outra agora? Tem um ALP aqui. Tem um ALP aqui. Nossa, avançou o tapete. Oh, isolei o ALP. Isolei o ALP. Vai ter só um bombe. Vamo fechar a CT, Napa. É só um bombe. É só um bombe. Acha ele. Correndo, risco de não ter nenhum. Não tem ninguém. É. Peita na cara. O negócio ficou louco. Só valorizar agora, hein. Vem aqui, vem aqui. Cola aqui que eu vou flechar a perfeitinha linha minha. Cola na madeira. Cola na madeira, meu patrão. Eu vou fazer... Quando o bagaço estourar mesmo, que o rompe do pipo. Tá. Vamos embora. Pode ter o igreja ainda, viu. Pode ter o igreja que eu não dei clear. Ah, vou confiar. Vou confiar no seu clear, Napa. Direito é minha, Napa. Não, não, não. Confio no meu clear, não. Que eu não dei clear. Faz teu nome, Naki. Vou flechar. Limei, Naki. Faz nome de vocês. É agora. Brilha. Isso, ué. Tô cego. Tem que virar, pô. Tem a smoke aqui. Eu virei, bb. Ué, essa bug aí, pode colocar no top 10, bb. Relaxa, relaxa. Tem cauzinha, velho. Tem cauzinha. Eu não vou deixar pegar mais de vocês, não. Fica tranquilo. Tá, agora a gente vai fazer uma outra aqui, galera. A gente vai fazer uma outra. A flecha, às vezes, é bom ficar de costa pra ela, galera. Que aí você não fica cego, entendeu? Mas vocês vão aprendendo. Faz meme, dá bad count, faz meme. É, isso não é foda, viu. Até aí. Boa, Alimas. Tem aí na boca. CT. Ó, CT. Confirmou. Relaxa, ganhando. E pegou a arma dele. É M4 do CT. Caralho. Ó, o Gal filtrou meio. Vamo fazer um NPA aqui, ô, NAC. Fica paradinho, Verde. Filtrei o rodo. O rodo, ele tá ligeiro, hein. Ele tá sentindo. Ele tá ligado, né, velho. Faz smoke BT? Ô, CT BT? Ah, cê tá aí. Calma, calma. Vou pegar um... Vou pegar um panga aqui, rapidinho. Tá. Ó o pangaré vindo aqui, ó. Fica vivo aí, Verde. Mano, tá sentindo o cara aqui. Se quiser pegar a Xuxa no campo, fica legal. Um meme eu tô achando, viu. É mesmo? Será, NAC. Deixa eu ver, eu vou ver, eu vou ver. Ó, ó. Vem B, vem B, vem B, vem B. Que eu já vi salseiro aqui, Napa. Vem Napa, vem Napa. Vem pra ser feliz. Bora, bora, bora. Vem igual na escola de samba. Vem pra ser feliz. Beleza, NAC. Aqui. Calma, pode ter CT, tá? Ou tripla, velho. Errei, errei. Nossa senhora. Oi, Napa. Nossa, CT é um. CT é um. Napa, pega Napa. 100% fácil. Boa. Beleza, nós já fizemos. Que trabalho, hein. Que trabalho, hein. Beleza. Faz uma velha tabeladinha aqui nesse 3D, Napa, pra eu sair fora. Posso ajudar no caixão, hein. Napa, cola Napa. Fecha, garotinho. Isso, Napa. Isso, isso. Perfeito. Hum, tem um 3D. Hum, tem um 3D. Hum, tem um 3D. 3D meu, BT. 3D tem um, BT. Tão vindo. Caixão, caixão já passou. 2, 2 caixão, 2 caixão. Matei o caixão. Mais um. Tira a casa. Relaxa, eu ganhei tempo. Relaxa. Beleza, BT. Beleza, beleza. Eu tô aqui. Fica tranquilo. Tira a casa, moleque. O que é isso? Nossa. Ué. Dropei scout aí, hein. Da a minha kali, minha? Da. Cara, e eu jogando mal uns campeonatos, velho Só na call do NAC de aumentar a sense Era só ter mantido minha sense, velho Brincadeira, velho Mas eu te avisei, me te avisei? Tudo que você avisou tá se concretizando, velho Só que você continua sem me escutar Isso que é foda, tá ligado? Não, eu não vou te escutar mais, velho 2022, ano de copa Vai, Napa Banguei lá Tem CT, chegou agora Tem CT, alguém? Ah, é minha, hein? Tem, confirmado Só IA, só IA Deixa que o BT faz um estrago aí Pode ter meio, tá? Vou chegar pelo tapete, Galo Na seriedade aqui, ó Eu tô livraria, biblioteca aqui Tá Ó, vou chegar pelo tapete Eles já estão até Eles estão fechados, velho Não vão nem guardar arma Tá perfeito Tempo de vocês, viu? Tem bombe, bombe, biblioteca Bombe e área 2, Galo Do teu lado esquerdo tem um Tem um B aqui, pegou a arma Tô chegando Eles não sabem, Galo Marotou Marotou O Galo deu azar, né? Você não acredita Ele não pinou, tá? Deu muito azar Bombe e área 2, né? Ai, quase Caralho, como a gente tem dois caras aí, velho? Não faço ideia, velho Eles voltaram o arco, talvez É, me dá uma casinha aí Doa Quer arma, né? Mano, eu não sei o que é É melhor É melhor É melhor você dropar Caralho, aí tá humilde, ó Boa, BT Boa, é? Caralho Eu vou fazer o Zyfood aqui Caralho, é Pior que eu tava na tela do BT Você pinou ali em mim ou Gal? Alguém pinou? Não, não, não Não, não, não Peguei, relaxa Boa Boa Ah não, BT que morreu Vamos pro BG aqui? Você smokou o Nip já, né Nappa? Já tava smokado já Então vamos Eu vou smokar aí a 2 E a 6 smoke aqui, Xuxa? Tem areia, tem areia, tá? Tem areia Nip A, vai nip A Tá, Betinho, arma na mão, arma na mão Arma na mão Beleza, flecha também Pode ser, pode ser Areia 2 Meu Deus Valeu Pô, C4 ficou, Gal Onde? Onde vem? Dois aí, um areia 2 e uma biblioteca Ai, giz Cemitério e bomb Ai, valeu Casgado Caramba, isso aqui não tá fácil Nip, dropa uma Dropa Napa, dá uma W aí A Gude ia fazer uma entradinha B esse pá, velho Pera aí, não compra não, Nip, velho Dropa uma McDash, Nip Não, não, não Relaxa Naki, faz o frag nesse cara aí, vai Eu vou apagar Vai tomar um tico, eu vou apagar Faz o frag nesse cara, o resto segura Fazer o Zayu Só vem Eu vou parar lá na BCT Mais dois, mais dois De cada lado Só vai no A, galera A? Tá É, pô A? É, 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 é Esmocou tortona pra direita Tem uma brechona na direita É, bang no Xuxa, que eu bango por cima aqui Calma aí, calma aí, olha a campanada aí Eu vou abrir esse meio aqui com extrema, com extrema facilidade Vem comigo Tá Vem comigo Tá 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 comigo Tô com você Mas que tanto de granada é esse, porra? Volta B, volta B, volta B, pega esse C4, volta B Nem tanta facilidade, né Que facilidade Volta o barato, tô chegando Vai chegar, vai chegar pra te ajudar Voluzinha com efeito Vai, vai, vai Tá certo, tá certo Foi do Gal, relaxa Boa Planta lá, planta lá CT Vai ter um Costa, ele tá muito atrasado ainda, Gal Tá Vai aparecer agora Gal tá maroto, vai matar o Costa, as limas Talvez não Ai, caiu Valeu Será que ele te viu entrando ali, Gal? Pá, né Ele viu que você sabe aonde, né Caralho, o jogo acedou, hein, velho O jogo acedou, velho Napa, Napa, casinha aí Mac 10 no teu pé, ó O skin Napinha Oi Ei, Napinha, aqui ó, Mac 10 no teu pé, dá uma casinha aí Humilde Humilde Natal Vamos dominar esse mid aqui, Limas Desbloqueio o Nip Faz a bolo Xuxa, você Fiz uma vez Xuxa Dois, 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 dois tapetes, dois tapetes, dois tapetes, miado Já desceu, já desceu, agora foi Um bomb, um em cima do tapete, galera, vamos molar ele Olha lá Ah, errei, amor Areia, um Quebrado Isso, quebrado Sobe aqui, BT Sobe aqui, BT Dentro do bomb, acho Peguei Boa O RB lá tá aí, viu No, na areia dois O rodo Tá, tá 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 todo aí Gal Oi Flash a xuxa pro teu pai Calma aí Já flechei Biblioteca E movi, hein Um Nip E ele vem O LK vem Nada a meio Esse LK tá ligado Ah, é impossível o BT perder esse aí Ai, véi Os caras ainda estão todo torto também, véi Caralho, quando cê acha que não dá pra perder o round, cê perde, né, véi É isso aí, galho É o que acontece todo round, véi Não, eu tenho grana na mapa Pode ir já Mas aí cê não comprou grana na nada, filho Ah, mas relaxa, a gente resolve na baba Cê é muito bom É que cê tá fazendo um bom entre, né Ah Poxa Relaxa Relaxa, pode ir Ô, Napa Deixa eu te usar pra ganhar um round Vem comigo Deixa acabar as coisas Faz um entre pra mim No individual mesmo Posso Beleza, beleza Relaxa Vai se apresentar Vamos colar aqui Vamos ficar, tio Guadinho e tu Bond dos carecas aqui juntinho Daqui a pouco a gente vai resolver o round Beleza Tá, vou jogar na ponta então Vou esperar Essa resolução aí Tá, tá usando left ou right? Red Red Eu tô de right Mas eu tô com o botãozinho que fica jogando pra lá e pra cá Tô ligado, velho Tá ligado? Aí tu fica sem... Sem... Igual eu tô sem personalidade agora na arma Não, mas cê só aperta nos momentozinhos assim pra fazer a graça, tá ligado? Só pra... Relaxa, Napa, relaxa Deixa acontecer na banana Daqui a pouco ele vai ter o que é dele Tem aquela flash na... O NAC tem porra nenhum Não tenho, não tenho Liminha tem uma flash Eu tenho, né? Eu não sei que... Ok, pra gente dominar a banana daqui a pouco O Napa, a smoke tá acabando Fica cuidado aí, ficar de lado aí Sai daí, Napa 3... 3... 2... 1... Já! Foi ruim a flash, hein? Calma, calma, aí não, aí não Ele tá baseando meu esquema Oi, animinha É? Tá baseando o esquema Aí, aí, vai bater Não bateu Tô tirando de longe Pra os caras acharem que não tem ninguém Ajuda o Gauleys lá, NAC Ajuda o Gauleys lá É, né? Ajuda lá, ajuda lá Ajuda lá, ajuda lá Que dá pra ver Pô, já matei o... Napa, Napa, vou smoke a base Faz teu nome, porra Só faz que eu resolvo O resto eu resolvo Mas aí é difícil, né? Cachão já morreu Não precisa de entre não, Napa Relaxa que eu resolvo sozinho mesmo Mais um, mais um caixão Caralho, cara Pareceu cego, cara Pareceu cego Só o caixão 2B, 2A ainda Tem mais 2A ainda É, ele com a caixão É, o BT já resolveu lá Base, base, base Ué Aqui é esse round É dele Até sentei certo aqui Não acredito Sabe qual o problema, BT? Porra Esse cara falando BT já resolveu É, o problema é que você pediu a cal ali, né? Eu fui seguindo o que você falou Mas tinha um cara me travando Eu sei, eu sei Às vezes não atrapalhar, Napa Ajuda muito Mas a galera não entende Ah, eu sei, o jogo tá desandando Cara, tinha desandou Fazer um do Freezzinho Vamos fazendo o Freezzinho Eu e Gal o tapete 3,5 Xuxa Padrãozinho Entrou, ó O NAC tá com umas coisas na B E já vem pro meio Liminha faz um enter esperto com Napa O NAC dá o trade E eu e Gal pelo tapete Fechou? Ou não? Pode ser, pode ser Então beleza Então beleza Vem comigo, então Ó Estamos ficando prontos Calma Calma Vou smokerar a 2, tá? Hum, tem o smoke aqui Eu tô Beleza Tapete é nosso Eu tenho aquela flecha pra tu fazer teu enter Viu Gal Vai flechear Ele caiu, ele caiu a areia Tá, calma Vai Quem molou a nove areia? Eu, eu molou Conseguo Tá, depois da mola eu vou flechear Gal Passamos Bora, xuxa, xuxa, xuxa Todo mundo molou a nove areia Chega, o fleche é a segunda Vai, Gal Vai, Gal Um areia Um areia a dois De alpine Bombi, bombi Tô dando Batei dentro Ó, tira a cara Só tira a cara e valoriza Boa, nip, 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 nip É, xuxa, xuxa, xuxa Um xuxa É o BT, xuxa, pô Não, não, não É o cara É o cara E em apuros O tapete Caiu o premier Meu amigo Deixa aqui comigo, Napa Deixa aqui comigo Só fica fechado, fica fechado Garante, Gal O garante ainda tá perigoso Esse round tá perigoso Onde? O peixe, tá peixe, tá peixe Garante você, Napa O Gaud já tá morto 10 de life, 10 de life O tapete é do Gal, Napa O Gaud já tá morto, Napa Acabou, acabou 10 de life, xuxa aí, ó Se vier Ah, guarda o cadê Relaxa, relaxa Guarda o cadê, guarda o cadê Relaxa, hs Boa, boa, boa Que beleza, né, velho É, 8x7 Liminha, Liminha Deixa eu fazer o nip esse jogo Só esse Não, mas o nip sou eu Caralho, você não pega B não, BT? É Não, eu pego B porque o Liminha é o simple da inferno Mas eu quero jogar o meiozinho Não, pode jogar, BT Aqui no meiozinho é livre Ó, rushando MF e tem 2 cavernas Tem, tem, Naka O pau torou aqui, viu Eu já abandonei Tapete avancei, tá Tapete avancei Tinha 2 MF, Gal Não Eu acho que tem meio Tem MF lá, viu, Liminha Tem MF Trouxa morreu Fui pra B Mano Aqui, vindo, vindo, Gal, vindo Banana clear, banana clear, banana clear Só um TR Tem um caverna Um caverna Veio nada Onde tem um, tem dois O Napa Napa Tem um bombe Napa Tem um bombe Tem eu, Naka e Gal E tu tá querendo ajudar E tem um bombe que tá o Liminha E tu tá deixando ele sozinho Tu tá entendendo teu erro? Mas ele avançou, pô Então Mas ele avançou Não foi pra mim, ó É B, é isso? Eu, 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 eu Napa, Napa Vai pegar esse info na calma, vai Entrou tapete Azedou Entrou, 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 entrou Fudeu Como pode Esse cara saber tanto Tô chegando, Gal, calma É tudo nosso Tem um Dá um pé, dá um pé Dá um pé, bicho Vamos dar um backup, velho Já fico vendo um monte de time Que não dá backup Aí vai jogar Que não quer dar backup Ah não, velho Pô, você não matou o do bombe? Eu achei que tu tinha matado Ainda bem que você não tava morto, Gal Ah, é que ele botou o silenciador da USP Dentro do meu olho, velho Eu acredito, velho Tá vendo, Napa? Que isso aqui é um lobby que vai ser Tipo assim, se a gente ganhar Isso aqui vai ser no coração, velho Se a gente ganhar isso aqui Vai ser no coração Mas é muito falta de comprometimento 4x5, ó 5x4, velho Ah, no retake ali O Gal tava falando da phase, né? Aham Não, o meta hoje atual Napa Ah, tá Nenhuma específica Não, não É aquilo, Napa Napa, relaxa que ele vai tomar um na boca Ai, abandonei o meio, viu, velho Se vira aí Vai se tiro, Napa Neninha, pega a Eagle aqui pra tu Me dá, me dá isso aí Pega a Eagle não, pega isso aqui Chamei, ó, chamei Tu é especialista da Eagle, né? Me dá aí, me dá aí Vai lá, vai lá Ah, já entrou lá, velho Um x4 BT, eu chego já já dando pé Em 5 Vem Relaxa, pai Tá, tá, tá Vai, faz o que você sabe fazer Faz o que você sabe fazer Isso, isso, isso Ai, nossa Beleza, BT Tem um banana, tem um banana Tem aqui, Nack, vem aqui comigo Banana, 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 BT Os dois, os dois, os dois, os dois bananam Os dois bananam, os dois bananam Não chica da lado É só o Gal jogar certinho Não tem o que eu fazer 16 de HP sem colete, bicho Mas... É brincadeira É brincadeira É brincadeira Voltei, voltei porra meu ace não dá só tu morrer pra mim, dai for me dude o galo já ta peceando no m50 velho mas ai vendemos o fusca caro nesse echo em vambora porra eu achei que não havia ninguém por aqui velho vai vambora limia limia joga no meio com o nak que você já tem um team play vai lá 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 o bt já quer só ganhar o mapa ele já sentiu que ele já está dobrado deve estar dobrado e sentiu que aqui é azedor napinha aqui é tudo nosso vamos guardar recurso aqui napinha, oh oh, strefou, strefou, strefou smokezinho vamos atrasar os caras vamos fazer o que a gente sabe vamos fazer o que a gente sabe beleza galo boa galo tion já ta bom né irmão, já ta bom recuou, vamos ficar garoto agora firmou a mira aqui limas vou cuidar da b velho, o meio ta ferrado, ta fechado smoke mas tu viu alguém napa? mas o que eu falei pra tu no freeze napa? quando tu vê você smoke napa calma ai, calma o bt tem raão ai é o coach Chris espaçado ai ta querendo tem um flash meio perfeitinho tá tá eu achei que era o coach Chris foi bom a perfeitinha que veio hein galo relaxa vem com ai um aqui, um aqui relaxa ó, smokezinha do teu pai ó só mira na smoke meu rei to de flash na mão na piscina nas tuas costas eu peguei flash e nip cê faz ou não? nossa mas eu vou me entregar aqui não relaxa, tô strefando ai quer um flash da peixe? não tô strefando então aqui ó sim, é melhor que tu não fazer na real napa quando começar a beijo smoke se vier eu vou flechar tu vai comer smoke tá? relaxa tá ó agora napa mas cê peguei uma cê vai na segunda napa, calma tá agora faz teu nome é lá viu galo olha lá olha lá a história a gente faz seu nome eu conheço fui tá aqui, tá aqui, tá aqui fui, fui, fui tá lá mais um, mais um tomou 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 não tem smoke base não na aqui tá de férias irmão passou no circle, faltou a informação né ué eu faço pra tu na aqui quer? vou adivinhar, aham foi um caixão comeu o caixão galo tá eu vou eu vou eu vou ah caralho bicho não, a gente também tá errado a gente tem que misturar isso aí BT fica A velho ah tá de brincadeira matei o B eu deixei com 30 tá vendo cês não levam a sério a parada se eu tiver errado aqui eu quero ser uma ronda bis porra o 2x2 ele nem olhou o que tava acontecendo na B sem smoke os cara passando o 2x2 da B é CT ou CR de B preguiça de matar de lado pô começou a jogar CS agora pô exatamente ai porra velho atrasamos os cara velho os cara não cegaram não Napa pra tu matar ali também? não, o que cegou na primeira ele me recuou ó, bem cegou pra tu Napa fechou fica aqui Galo, fica aqui que vai ser aqui ó ó vindo ó lá 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 ele tem 2 e toma 2 tiro muito imocou a base tem aqui vou tagar, vou tagar toaguei 1 vamos ecoar vai pra morrer alguém, vai pra morrer alguém capa ai ó toaguei mais 1, toaguei mais 1 mas tu vai terニ表 não tem nem eça ele vem Mas não tinha o suficiente silenciador ainda. Que rei. Vambora. É a galera, é a, é a. Já foi isso aqui, véi. Guarda essa AK aí, Limas. Tá. Opa, vamo, vamo, vamo. Meio também. Passa pulando, vem comigo, eu vou passar pulando, vem. Calma, 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 calma. Chucha. Embaixo do Kogu. Não tá, não tá. Não tá, não tá. Chucha. Beleza. Um bomba, escutei. Lá no fundo. Um x1, x1. Guarda cá, guarda cá, seja adulto. Valeu, valeu, valeu. Nem clicou. Nem cliquei. A gente tá melhor no ego do que no armado. Caramba, foi bom. Mano, tá 7x2, a 12. Porra, tá 7x7, véi. Tá 7x12. Cara, isso aqui. Vem só tacar as granadas aqui na B. Vamo só tacar as granadinha. Que ela ganha madeira, aquela coisa gostosa. É, isso. Vamo fazer a longa. Smoke e a mola. Vazei já. Tá cara ganha. Tá cara ganha da gente. Ó, deixei a smoke aí, hein. Napa, aquele esquema, tá? Tá bom. Aquele round a gente perdeu porque tu usou muito cedo a smoke, tá? Tá. Tá. Então, vamo agora aprender com o Zeus. Eles tão tudo recurso aí, véi. Esse aqui. É. Jogamos certinho já, véi. Ponte Flash no seu tiro, ó, Bretalimas. Que eles fazem a perfeitinho. Mas não tá ali no canto. Aí ó, fechou. Ó, relaxa que tapete é meu. Beleza, Napa. Beleza, hein. Ponte Flash, Dimas. Tá. Olha. Vão ver? Eles vão lá, Naki, Jorge. É, né? Jorge, eu vou até fazer o seguinte aqui. Pode desmocar. Eu vou fazer meu nome aqui. Boa. Eu tenho uma molotov pra boca. Saída deles, tá, Napa? Mano, segura. Vocês acabaram de desmocar, né? Relaxa, tá tranquilo, velho. Aqui, se você ver aqui, vai até atrapalhar. Não tem mais nada, economiza grana. Às vezes vai até atrapalhar. Esse... Aí, ó. Às vezes até atrapalha, entendeu? A gente bem aqui na B. Voltando, meio. Aí, ó. Olha a merda aí. Bem fechado no carro. Aí, ó. Aí, ó. Paguei meio. Onde você morreu, Namião? Ah, vocês estão de brincadeira. Não jogam mais consigo. Ah, eu voltei. Onde você morreu, Namião? Ah, esse aqui é uma palhaçada, cara. Esse aqui é uma palhaçada. Não precisava fazer o teu nome, não, pô. Ah, mas, pô. Não, não, não. Isso daqui é uma palhaçada. Isso daqui é um chute na boca dos nossos patrocinadores, cara. Se vocês verem um pistol que o cara tava me mirando, velho. E me rasgou. Não, mas não precisava ir, Naki. Mas aí ficou ainda 4x4, tá ligado, Gal? É aquele roundzinho que você faz. Tá aí, ó. Ainda fui entregar a arma. O problema era... Ah, tô... Acabou, velho. Acabou. Aqui é menos 50 esse pá, Naki. Ah, eu joguei mal, né? Sério mesmo. Não, foi mal esse round aí, velho. Eu avantei quando precisava... Não vamos perder isso daqui, não. Não vamos perder isso daqui, não. Levanta a cabeça, Napa. Estamos fazendo o nosso bem feito, viu? Não vamos perder esse mapa aqui. Se os caras estão me entregando, a culpa não é nossa, não. Ó, Napa. Aqui, 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 ó. Toga um M4. Chega, chega, papai. Vou botar pressão, velho. Vou botar pressão. Feche B. Beleza, aí, ó. Tem que botar uma pressão, porra. Aí, Naki. É isso, porra. Tá bom. Fiz a minha, fiz a minha, fiz a minha. Ó, não entrega, não entrega. Dá pra entregar. Dá pra entregar isso aqui, hein. Relaxa, relaxa, relaxa. Volta aí, BT. Napa, é só aqui, ó. Você quer tirar o abro, Galo? Só sobe aqui e faz teu nome daqui a pouquinho. Beleza, garoto. Aí é nóis, porra. Ele nunca vai imaginar que tem um pezinho se eu avançar aqui, Napa, ó. B tá aqui. Ah, ele veio por aqui, ele veio por aqui. Não acredito. Tapete, tá ruxando o tapete. Vai, vai, vai pro tapete logo. A WP no MS. Cala lá, mano. Ah. Vem isso aí, Napa. Por sério, pô. Os caras tão zerados. Um tomou HS já. Um com 19, um com 60. Aí não dá pra botar na minha, hein. Sério mesmo, velho. 4x2, vamos tomar HS. Vamos tomar informação, pô. Eu sou burro demais, velho. Não, eu entreguei. Eu sou burro demais, velho. Mas é, gente. Pode se reinventar aqui agora e fazer dar certo, saca? O patrocinador... O patrocinador já saiu, velho. Saiu. Rato e Rimas. Beleza, Rimas. Beleza, Scott. Vamos direito agora. Vamos mostrar quem só tava zoando. Vamos, vamos, vamos. Eu me ajeitei. Bora. Joga esconde de BTT aí, papai. 1614, vai. Tá. Smoke. Boa. Estão redominando banana. Vem pra playzinha. Vem pra playzinha, Rimas. Tô com você. Tem um carro. Nada, Rimas. Já gira lá, já gira lá. Vou renovar e girar, girar, girar. Não, não. Não, não. É jogando sério, BTT. Bate nessa banana. Bate nessa banana aí. Bala, cala a boca. Cala a boca. Bate nessa banana que eu tô aqui, pô. Não bate nada, não. Vem cá, vem cá. Sobe aqui na pinha. Sobe aqui na pinha. Vamos fazer o nosso com amor, Napa. Com carinho, tá ligado? Com carinho. Smocou, Nip. Area 2. Vazei. Vazei. Deixa o meio. Deixa o meio. Mira o tapete de mim. Smoke Area 2 foi cagado, velho. Eu fiquei aqui, velho. Eu fiquei aqui agora, velho. Matei uma smoke que eu sou diferenciado. Ué. Relaxa, tem aqui. Olha lá. Boa. Já era, assim um x2. Vou com paixão. Guarda a arma. Não entrou. Guarda a colete. Boa. Não dá pra lutear. Não vamos perder a arma pra ele, tá? Lute essas armas, lute essas armas. Relaxa, relaxa, irmão. Primeiro ganha um round. Calma, calma. Tá tenso. Oi, Napa. Primeiro ganha um round, Napa. Tá bom, tá bom. Pegou a K, morreu. Tá muito meado. Tá muito meado. Tô travado, BT. Não se come. Bora, bora. Mata depois do tempo. Mata depois do tempo. Mata, mata, mata. Nossa, ele corta. Nossa, ficamos sem arma. Ficamos sem arma. Meu Deus. Meu Deus. Olha o nosso time. Pô, vocês me põem numa situação mental. Vocês me põem numa situação mental. Eu entrei pra jogar o CS, e parece que eu tô no curso de formação do BOP. Tão me testando o tempo todo. Tão querendo acabar com o meu psicológico, meu amigo. Mas, Napa, é nóis. É nóis. É nóis. Deu bom, deu bom, deu bom. Caralho, velho. Bicho sai girando. Aí. Relaxa. Relaxa. Pegou ele. Merito dele. Alpi lá também. Relaxa, Napa. Eu vou ganhar esse round por tu aí. Mesmo esquema, Napa. Só enrolando. Jogamos bem, pai. Aham. A B aqui não se cria não, Napa. Aqui nem A não. Ah, é nóis. Relaxa. É, eu vou ficar aqui no Nip. Quer que eu mire Nip de AW? Você mira aqui? Crava, hein. Crava. A WP aqui, Napa. Cuidado. Já pode dropar eles. Garante a B. Garante a B que a gente vai garantir a A. Só ela aparece pro tapete, tá, Gal? Tá. Ué, esbocou pra mim. Ué. Cuidado. Ele faz essa move aí? Ah, não. Ah lá, ah lá, ah lá. Entrando. Passou, BT, passou, passou, passou. Tô tirando. Tô tirando. Tô ligado. Tô subindo no gás aí, no azul. Tem um tapete, viu, Gal? Tá. Pode ter infiltrado. Pode ter subido, Gal, no azul já aqui. A tua esquerda. Tá. Entrou. Meu Deus. Voltou, voltou um da B. Tem um aqui e voltou o resto. Nossa, guardou, guardou. Cuidado, Napa. Tem um... Matei aqui. Eles vão vir atrás, Gal. Se não botar essa pressão aqui na banana vai ser ruim. Não, eu vou pegar a base aqui. Vai pegar a base, tá. Não vieram, não vieram. Relaxa. Eles vão vir. Eles são ruim. Eles são mal. Fotografei um passão de base. Peguei. Relaxa. Pegou, pegou. Ele voltou, ele voltou. Cê viu? Caralho. Mais uma foto. É. 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 Tô punindo as fotos. Beleza. Eu drogo. Ô, Nak. Joga esse round como o melhor round da sua vida. Pode ser. Anda aí, mano. Pega, moleque. Faz teu nome, Rei. Valeu, BT. Vamo aí. Quer que faz esse curso na B de começo? Vamo. Vamo fazer uma pressãozinha na B, pra dar um apavoro. Vamo aí. Vamo mostrar uma banana, tiro um. Cê faz a smoke longa, Napa? Rapidão aí. Eu chego bolando, tá? Ó. Eu vou sair fora, velho. Vou sair fora. Dá smoke, dá smoke, dá smoke. Tô, tô, tô. Napa, fica aqui. Fiquei, Napa. Escondido. Eu vou fazer um reverse 3 aqui, eles vão achar que... Ó. Ó o que que eu fiz pra você. Entendeu, jogada? Coladinho. É isso, é isso. É isso. É isso. Eu tô tranquilo, velho. Quero que tu mate dois só, né? O resto eu resolvo. Porra, a verdade é que nessa nova tem quatro level 20, velho. Sim. Toma aí, mano. Tá doido. Toma o helmet. Tá cá, tá. 100%. Matou o 16. Agora os quatro level 20. O primeiro... O primeiro não é o que tá cá. O primeiro não é o que tá cá. Entrando, BT. Pode ter entrado, BT? Pode. Tem uma piscina já. Tá. Calma, não é B. Não é B. Ah, calma. Pode ser, mas pode não ser. Smocou mais uma CT errada com fresta. Hum... Enganou. É A, né? É A, né? Isso aqui. É fake. Vocês estão jogando certinho, velho. Vai pro bomb, meninas. Nip é meu. Nip é meu. Você fica, tua BT. Cuidado, minha. Nip é meu. Tá, nip é meu. Tô, entrando meio. Vai, smocou até... Colado nip. Xuxa, xuxa. Boa. Caiu. Tá biblioteca. Biblioteca, biblioteca útil. Boa. Boa, galera. Digita, galera. Como que tinha um cara de biblioteca que ia? Não sei, velho. Passou. Fizemos um round. Vamos brigar num round. É, era bom. Vambora. Dropa uma, BT. Cara, dropa. Tantos rounds que a gente entregou e não brigou. Napa, Napa. Me dá, Napa. Tem que ter smoke e flash flash. Não importa a arma aí, velho. Eu dei a peça pra ele. Não, peça não. Dei M4. Vambora. Vou fazer os tênis lá, ó. Rolei. Banguei. Tem rápido aqui, Napa. Vou pegar first kill agora. Taverna tomou tiro, hein? Tá. Tem mais, Napa. Vai descapa. Desceu, Napa. Faz seu nome. Beleza, Napa. Vai, Nack. Pega o passado. Tô chegando já. Tô gostosinho. Tomou tiro, já passou. Tem capa. Tá, Nack. Só espamado direitinho que dá bom. Acho que tá plantando BTT, talvez. Plantou muito rápido. Tá, vou esperar. Plantou rápido mesmo. Cuidado com meu CT. Cuidado com meu CT. Cuidado com meu CT. Dá de esquerda aí. Esquerda aí. Arma na mão. Só vamos de arma na mão aqui, tá? Tá. Vou fazer uma perfeitinha aqui. Arma na mão, Limas. Calma. Tá pego. Tá saindo. Mata ele. Ué. Um caixão. Caixão ainda aberto. Comendo 3D. Comendo 3D. Porra. E outro. Ai. Valeu. Não jogou mal esse retake, hein? É melhor eu parar aqui que senão vou chegar no 15, gente. Direto pra Gamers Club. O jogo, ele sabe, velho. O jogo, ele sabe que eu tento, velho. Eu tento, velho. Eu tento. Eu tento.